Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou dar uma dica sobre uma fruta maravilhosa, o mamão. Pegue aí a dica, viu? Sabemos que existem frutas que fazem verdadeiros milagres no nosso organismo. E hoje, é claro, eu vou falar de uma fruta que além de ser gostosa, é muito importante para o nosso organismo. O mamão. O mamão é um rico, é muito rico em papaina. Uma ezima muito útil que nos ajuda a digerir os alimentos. O mamão, quando maduro, é digestivo, diurético, emoliente, laxante e é bem refrescante. Limpa o nosso aparelho digestivo. Gente, o mamão ajuda a equilibrar o ácido alcalino do corpo. Além de ser rico em vitaminas e minerais. Contém vitamina A, vitaminas do complexo B e é rico em vitamina C. Consumindo o mamão diariamente, você só vai ter benefícios. E ajudar o seu corpo a evitar diversas doenças. Uma dica que vou te dar é tomar vitamina de mamão com aveia. Essa mistura vai te ajudar a limpar o organismo. Desintoxicar o teu organismo. O aparelho digestivo também, gente. Todo o aparelho digestivo. Tá bom? Pega essa dica aí. E todo o seu intestino. Então, o aparelho digestivo todo e o intestino vão ficar limpinhos. Com essa dica que eu vou te dar aqui, agora. Você vai ajudar a controlar o colesterol e o triglicérides. Tomando vitamina de mamão e aveia todos os dias. A aveia, gente, é muito, muito boa em fibras. Em fibras. Que além de só fazer o bem, claro, né? Ainda ajuda a saciar a fome. É ideal também para quem quer fazer dietas. Você pode usar meia xícara de mamão picado. Um copo de iogurte natural ou leite desnatado. Duas colheres de farelo de aveia. Bater tudo no liquidificador. Se preferir adoçar, né? Coloque aí adoçante. E você pode usar, então, essa vitamina para substituir o café da manhã, o lanche da tarde e até mesmo o jantar. Tá bom? O tempo de uso depende de você. Minha dica é tomar por, no mínimo, 30 dias. E, no máximo, é por sua conta. Não tem restrições. E pode ser tomado por tempo indeterminado. Faça uso de mamão combinado com a aveia. Porém, se atente, caso você tenha aí o intestino solto. Ou algum probleminha intestinal. O mamão também, junto com a aveia, são laxativos. Então, tome cuidado aí se você já tem aí algum probleminha, né? Com o intestino solto. Para que não tenha aí uma diarreia e precise ir ao médico por causa disso. Mas faça aí o uso do mamão com a aveia que vai ficar muito legal aí o seu aparelho digestivo bem limpinho, bem arrumadinho. Se você gostou dessa dica, deixa aí o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. E até a próxima com mais dicas, se Deus quiser. E até a próxima com mais dicas. E até a próxima com mais dicas.